Uma mãe procurou a nossa equipe de reportagem hoje porque ela está tentando localizar o neto. Segundo ela, o filho morreu dias atrás e antes de falecer ele teria confessado que tinha um filho. Um filho aqui de uma outra mulher. Só que essa senhora está tentando localizar a mãe desse garoto para ela conhecer o neto. Este homem da foto é o João Carlos Romualdo Cucinec da Silva, de 34 anos, que faleceu no último dia 10 de junho. Mas a mãe dele, a dona Ivone, está pedindo ajuda para localizar um neto dela, filho do Romualdo. Dona Ivone, na verdade a senhora não sabia que existia esse neto. Foi o Romualdo que falou para a senhora antes de morrer? Antes de morrer ele falou no hospital. O que ele falou para a senhora? Ele disse que tinha um filhinho. Que idade tem essa criança? É pequena, não sei a idade. A senhora não sabe se tem um, dois ou três anos? Mais ou menos, um, dois ou três anos, eu não sei. Então eu peço para a mãe entrar em contato comigo. Então o Romualdo acabou falecendo do quê? Pneumonia. Se alguém tiver informação dessa criança, que conheça o Romualdo, que saiba quem é essa criança, filho dele, qual é o telefone? É um menino. 9-6-4-2-8-6-17. Só para o pessoal entender bem esse caso aí, esse rapaz que apareceu na foto é o João Carlos Romualdo Cucinec, da Silva, 34 anos. Ele morreu de pneumonia dias atrás do hospital. Só que quando ele estava muito mal, ele falou para a mãe dele, Mãe, eu tenho um filho, eu tenho um filho aí, eu tenho um garotinho. Na matéria não tem se ele era casado ou não, se ele saiu com outra pessoa, também se é indiferente, não interessa para nós. Mas ele só falou, olha, eu tenho um filho, é novinho. Quando ele faleceu, a mãe, agora, alguns dias depois que o filho morreu, ela procurou a nossa equipe, porque ela quer encontrar o neto, ela quer encontrar, ela falou, eu preciso conhecer o meu netinho. Então, ela está esperando que, através dessa fotografia, da gente colocando essa matéria, que essa mulher que teve um caso com o João Carlos e que tem um filho do João Carlos, possa reconhecê-lo, né? Falou, poxa, veio do João Carlos, de repente ela nem sabe que o rapaz morreu, mas que entre em contato com a família e que pegue o netinho dessa senhora e leve para ela conhecer, né? Então, o telefone para contato é 96428617, 96428617. Você que, de repente, teve um caso com o João Carlos, tem um filhinho com ele, ligue para a mãe, a mãe só quer conhecer o netinho, tá? Para ter aquele contato legal de vó com o neto mesmo.